Amigos ligados no sexto round está no ar, edição de número 420 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Trebelo abrindo alas e essa semana vamos falar de mordida no UFC, um pouco, mas vamos falar, vamos fazer, hoje vai ser um podcast sobre filmes, eu assisti no fim de semana Matador de Aluguel Roadhouse, o filme que marca a estreia de Conor McGregor no cinema, Lucas Carrano também e hoje teremos uma revisão cinematográfica e a nota para atuação, tem futuro em Hollywood Conor McGregor? Sim, não, foi patética a atuação dele, vamos debater tudo isso com o time caseiro desfalcado, pouca vergonha né, estamos só eu e Lucas Carrano aqui, o André faltou né Carrano, meteu atestado médico, quando é um assunto que não é muito bem a vontade dele, sempre arranja alguma desculpinha, Carrano, como pode? Fala Renato, amigos do sexto round, pois é, já percebam aí como funciona a cabeça do André Azevedo, é isso né, ele não se desgasta com temas que são menores na visão dele né, coisas como cinema, arte né, o André, esse tipo de coisa não tá no dicionário do André né, ele fica aí pagando... Ele fala que era músico Renato, que tocava em banda, que fazia não sei o que, o André não tem essa visão artística, ele não tem essa sensibilidade, é uma brutalidade, um negócio horroroso e agora porque vamos falar aqui de, né, vai ser talvez o podcast mais prestigioso, É, o pessoal até vai pedir depois, você vai ver ano que vem, pra fazer live de Oscar, essas coisas todas, mas segurem-se, vamos ficar no MMA, e André Azevedo, como sempre nesse caso, está de fora, pediu aí o atestado, mas semana que vem, esperamos que ele estará de volta, ou podemos escolher um tema alternativo também, pra ele continuar, agora você já aprendeu também... Cortar o André, eu tô sem paciência já pra esse pangaré hein, Carrano, de repente corta... Acabou o podcast uma vez, pronto, acabou o podcast, o que você acha, trazer o Coutinho ou não, melhor não né? Eu acho o seguinte, é exatamente, até porque se eu quanto mais cabeça aqui, mais o rateio aí do, né, do lucro milionário do sexto round corporations, então, quanto menos gente a gente, se der pra tirar você e ficar só eu, melhor ainda, vamos combinar aqui. Olha lá, tá, por que que é considerada a cobra do deserto, Carrano, que tava passando mal né, acabou de chegar do hospital, foi atendido por médicos paquistaneses, que pioraram sua infecção intestinal né, Carrano, tá pura água, dois dias né? Tô igual o Marcinho Caganeiro. Cara, então, eu achei que fosse intoxicação alimentar, na verdade eu tava com, eu fiquei nos últimos dois dias de molho aqui, de gastrite cara, na semana passada já tinha sentido um pouco, quando tava tomando café pela manhã, assim, aquela sensação ruim, parece que tinha uma ferida, alguma coisa assim, aí fui no médico com a gastrite, voltei com a infecção, não, tô brincando, pioraram a minha situação né, mas a médica, é, felizmente a médica foi capaz de ajudar, passou um remedinho, agora tô aqui comendo só pepino, iogurte e tomando remedinho, tomara que semana que vem, quando a gente, é, essa semana minha atuação já tá comprometida né, eu já tô pensando no próximo jogo. Bom Carrano, é, eu tô pensando aqui em cagar o seu abraço da cobrinha e eu queria saber a sua opinião sobre a grande mordida né, é, que tá sendo muito repercutida no meio do MMA, já fiz uma resenha no 6 round falando, o Igor Severino foi demitido, o André Mascotti levou na brincadeira, na hora ficou revoltado, mas depois pediu pro adversário não ser demitido, perdoou, até atualizou o seu Instagram, botando né, o primeiro atleta mordido na história do UFC, o que que você faria, se fosse no Brave, tivemos uma, uma dentada como essa, por favor, compartilhe com a gente Carrano. Cara, pô, então essa situação assim, não, não tem problema não, porque eu consigo, eu tenho algo ainda pra poder espremer dessa história, esse é o, talvez seja um dos abraços da cobrinha mais fáceis da história, mais óbvios né, é, por isso mesmo ele já vai ficar aqui um pouco adiantado, mas eu tenho algo que eu posso trazer ainda, é, de um abraço da cobrinha, relativo a isso, mas vamos, vamos guardar mais pro final do programa, então a gente não, não matou o abraço da cobrinha inteiro não, essa situação complicada cara, porque assim, é uma das coisas mais bizarras que tem, se você acompanha MMA há um bom tempo, se você tem um conhecimento legal de regra, ou enfim, já estudou história do esporte, você sabe que mesmo quando não tinha regra, né, no início ali, eram três coisas que, que não podia fazer. Nem no vale tudo podia né? Nem no vale tudo, eram três coisas que não podia, não podia fishhook né, que é aquele negócio que você pega o dedo, faz tipo um anzol e puxa a bochecha assim né, pelo lado da boca, como se estivesse iscando um peixe, não podia ter a dada no olho né, furar o olho do amiguinho, é proibido, e não podia mordida, eram as únicas três coisas que, que não valiam, o resto, cabeçada, golpe baixo, golpe, qualquer coisa, cadeirada, se aparecer sua cadeira lá dentro, é, puxar cabelo, jogar pra fora, tudo valia, menos essas três coisas, então é um negócio que é tão assustador, é tão basal né, nesse sentido, que assim, desde os primórdios, desde quando o esporte era chamado de rinha de galo humana, desde quando era proibido, o slogan do UFC era, alguém pode morrer, literalmente, eles tentavam vender o produto desse jeito em pay per view, não podia mordida, então, é, nunca tinha acontecido antes, já tinha havido algumas, se você lembrar, uma instância em que teve, eu, até me, me, me ocorreu isso, foi Ronda Rousey contra Liz Carmucho, você lembra disso? Que a Liz Carmucho chegou, mas foi, então, mas foi light né, parte do movimento né, tipo, você vai ter, você vai ter atleta que você, pô, mata leão, aí, pô, tipo, você pegou na boca ali, aí ficou a marca do dente, entendeu? Mas, outra coisa é você procurar a ação e ir lá e a boca errar né? Você rosnar e depois abrir, exatamente, é isso que eu ia dizer, que naquela situação ali, foi meio que, ela tava pegando e não foi uma mordida assim, porque ali, cara, dá pra ver né, o, as duas, duas partes né, as duas dentições presas ali né, as marcas na, 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 na pele, e no caso da Ronda, por exemplo, que eu citei, foi isso né, a Liz Carmucho tava, bem apertado, um mata leão lá, mochilada nela, e a, a parte de cima né, a dentição de cima dela, ficou a marca, porque ela tava fazendo força contrária, mas, bicho, é difícil, eu vou te falar assim, pô, moleque novo, acabou de chegar, eu não consigo, é, é, falar que é um absurdo, sabe, é nada mais justo, inclusive, do que que é uma demissão, esse é um, é um caso claro, que, que a pessoa pode ser demitida, que faz todo sentido do mundo, não há como se criticar, você vira pra mim e falar assim também, não haveria possibilidade de reconciliação, eu acho que talvez teria, tipo, esse é um moleque, cara, que eu tenho certeza absoluta que daqui pra frente, ele vai garantir que vai estudar as regras muito mais, é, claramente, vai tentar controlar seus instintos, que me parece ter sido uma coisa também, muito mais instintiva do que uma maldade, é, inata, tipo, ah, já entrei com essa intenção de fazer, é, uma covardia, não sei qual que foi a conversa que eles tiveram lá no, nos bastidores também, isso acaba influenciando um pouco, é, não sei se o UFC pode mudar de ideia no futuro, eles não, não chegaram a, eles anunciaram que ele vai vir a ser dispensado, né, mas, é, não foi oficializado ainda, é, talvez, assim, eu... Ah, o Daniel White te avisou e, assim, o histórico dele com conduta antidesportiva é tolerância zero, né, você lembra do Toquinho, Babalu, Paul Dele... É, o Toquinho foi uma vila três, né. É, os caras nunca, a partir do momento que foram cortados, nunca mais voltaram, né, é meio que um caminho sem volta, e aí, pra um menino de 20 anos, né, que tava invicto, fazer a sua primeira luta e tal, por mais descontrole que seja, por mais que não dê pra passar impune, por mais que tudo, é, todas as condenações e tal, fechar pra sempre as portas do maior evento do mundo, até citei na minha resenha, Carrano, ele luta com 57 quilos, né, nem todo evento tem 57 quilos. Sim. Então, assim, de repente pode ser o beijo da morte pra carreira de um moleque tão talentoso, por causa de, de, sei lá, cara, é... Eu posso estar falando isso e vai que o moleque é, sei lá, tem alguma coisa e morde na próxima luta também, sei lá, entendeu? Que nem o Soares, né. É, eu viro defensor, né, defensor do indefensável, mas, é, imaginando que, porra, se arrependa, nunca, porra, foi um descontrole ali, sei lá o que que foi, e nunca mais faça, é, me parece o beijo da morte, me parece demais, sei lá. É, eu, cara, eu tendo a levar um pouco por esse lado também. Tipo, de novo, eu entendo claramente que vem a ser tomada uma medida drástica, né, um negócio, assim, que é, porra, óbvio, o atleta que comete, a gente teve alguns outros exemplos, assim, atletas que foram pegos cometendo infrações flagrantes e foram demitidos, não acho que seja, né, não vai reclamar e falar, ah, foi injusto. Não é injusto, mas eu também acho que há um espaço ali pra isso, e principalmente, acho que, fechar as portas pra sempre, como seja, cara, isso não faz o menor sentido, né, com 20 anos de idade, é, por mais que seja, de novo, uma coisa, assim, uma estupidez que eu não consigo descrever aqui, quem nunca cometeu uma estupidez, né, com 20 anos de idade, sem saber muito das coisas e tudo, e, nesse caso, a gente tem ainda o atenuante de que sem uma consequência muito mais grave, né, a gente também não é o caso como se tivesse, porra, arrancado o braço, deu tétano, né, ou deu raiva no André Mascotti, não foi assim também, e, óbvio, isso acho que poderia ser levado em conta também, não tô passando pano aqui, pelo amor de Deus, eu acho que, porra, como eu falei, a demissão é justíssima, mas, é, pensar nisso, né, na carreira, na vida de um atleta que se transforma completamente por causa de uma bobeada que, por mais que salte aos olhos, não é a coisa mais grave, que já aconteceu no mundo também, a gente, é, talvez, é, seja, possa ser feito, usado como exemplo, é, quem que saia do FCE, mas que tem a oportunidade de se reformar e voltar à organização e virar realmente, talvez, aí, um exemplo de como um atleta pode reconstruir a sua carreira e andar mais na linha quando comete um vacilo desse tipo, é, pra não passar também, obviamente, o exemplo errado de que, porra, faça o que quiser, que tá tudo bem, mas é, também, com a impressão que é pesado. Vamos deixar claro aqui, também, que coisa é diferente pra pessoa é diferente, né, aqui todo mundo é maior de idade, todo mundo já sabe como é que o mundo funciona, ninguém tá aqui pintando o mundo da fantasia. Se fosse o McGregor que tivesse mordido, ele não seria demitido. Alguém tem alguma dúvida, né, o UFC liberaria o McGregor do contrato, se ele tivesse feito isso, pra parecer o exemplo? O McGregor já fez algo pior que isso, tá? Vamos, vamos, eu não vou, não vamos nem ficar no campo hipotético, o McGregor já arremessou um... Estirar vidro na cara de mulher é pior do que... Tirar a luta do card, é, já custou, então assim, né, vamos... Pois é. Então, assim, né, o John Jones já foi preso por coisa pior, não tava dentro do negócio no UFC, mas, né, vamos lá, nenhum desses caras foi cortado. O Mike Tyson arrancou, vamos lá, 35 porça da orelha do adversário, E virou chocolate depois, né? Virou chocolate, depois ele ajudou a promover a pimenta do Holyfield, dizendo que a orelha do cara tinha sabor de bunda. Assim, é um... né, fez do limão uma limonada e lutou, não teve... A Comissão Atlética não suspendeu ele de lutar em Las Vegas, né, porque o budget de Las Vegas era feito pelo Mike Tyson. Então, assim, nada aconteceu e é óbvio que o Igor Severino, 20 anos estreando, vai receber um lado da espada que outros figurões não teriam recebido, ok? Ok, entendido, entendido. Então, essa é a verdade, não vamos fingir aqui que seria assim com todo mundo, que é assim que as coisas funcionam, né? Então, é isso. Eu já disse aqui, eu fiquei com pena do rapaz, de novo, tem que punir, não tem o que fazer, perdeu a luta, não sei, até demissão, eu acho, não acho exagerado, mas... Tipo assim, eu acho que valeria nos bastidores chegar para ele, para o empresário e dizer assim, rapaz, consegue mais três lutas aí, luta só para que você está restabelecido, não faz nada de errado, não comete nenhuma cagada, prova que você pode botar a cabeça do lugar, que você não é um sequelado, que vai me causar problemas, cabeça quente, que qualquer coisa vai me causar problema aqui, vai lá, ganha duas, três lutas. Quando você tiver aí mais dois, três anos, com 23 anos, você ainda é muito novo, você volta aqui e a gente conversa, entendeu? Pelo menos isso assim, porque até pode jogar o moleque assim, se você dá o beijo da morte e fecha todas as portas para ele, pensando no ser humano, você pode criar consequências terríveis. Imagina, um menino, eu falei isso no Instagram, dele é underline UFC, então o sonho dele está ali, sei lá, eu acho que, dada a idade, dada a situação, não é um erro sem retorno, é isso que eu quero dizer, entendeu? Dá para ele ser preso, cumprir a pena e voltar para a sociedade, vamos dizer assim. Sim, é aquela coisa de ressocializar, é uma coisa ressocializável, não é uma parada, também não vamos aplicar o código amorado aqui, porque senão a gente está perdido. Não é o John Wayne Gacy, que você abriu a casa do malandro, tem 70 corpos de crianças, e aí, meu camarada, é só injeção letal, e não tem resenha. É, pô, é um delito leve, que para o MMA, não sei se é leve, morder alguém na jaula, e nem no UFC 1 podia, mas enfim, eu espero que dê tudo certo para o rapaz também. Mas Lucas Carrano, o principal tópico desse podcast aqui é o seguinte, Conor McGregor estreou em, aspas, Hollywood, gravou o seu primeiro filme, uma grande produção. Eu não entendo bolhufas de cinema, não sei quem é o diretor, não sei avaliar atuações, câmeras, edição, não entendo nada. Eu, para vocês, eu nem assisti o Matador de Aluguel, o Roadhouse, o filme original com o fantasma Patrick Swayze, e fantasma, não estou querendo fazer uma piada mórbida, porque o cara faleceu, é porque ele foi a estrela do filme Ghost, do outro lado da vida, um dos grandes clássicos. Curiosamente, nessa época, ele estava vivo, e agora, desculpa aí a piada, foi mal. Inclusive, você sabia que o Ghost, o filme que ele interpreta um fantasma, é um filme tão popular na cultura americana, que existe uma expressão, Swayze, se você falar assim, ah, eu dei uma de Swayze, que é o nome do ator, quer dizer que eu sumi, eu virei fantasma, entendeu? Cara, o Patrick Swayze é bizarro, o pessoal não tem ideia do quão famoso ele era, quem é mais velho um pouco vai lembrar, mas nos anos 80 e 90 era bizarro, o cara era sumiço. Ele era o galã comedor da década de 80, mais ou menos isso, e versátil, fazia filme romântico, fazia filme de ação, ele tinha um negócio assim, que funcionava em diversos níveis. É, pois é. O Eminem, inclusive, tem algumas letras dele que ele cita Swayze como estou sumindo, ou sumi, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu não vi o filme original, não sei comparar e nada, e também eu fui ver para ver o Conor McGregor, que é o maior nome, o maior estrela da história do nosso esporte, do esporte que eu cubro há mais de 10 anos, a maior personalidade do esporte e tudo mais. Então, assim, não tem como a minha opinião sobre o filme não ser enviesada. Eu fui para ver o cara, eu tenho opinião sobre qual é essa vida dele, qual é esse todo cartel dele, sei como é que é o espalha-brasas, né, do que gosta, do que não gosta. E, Carrano, eu confesso a você, né, entendendo que eu sou leigo, entendendo que eu assisti já com pontos de vista, né, querendo assistir a atuação do cara, eu achei que esse cara foi bem demais, que ele roubou a cena do filme, que ele tem um puta de um futuro como ator se ele se manter afastado da cela e se ele tiver interesse de, claro, estudar, correr atrás, se dedicar e ter uma imersão, imersão na carreira, né. Porque, de novo, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou muito bem, ele interpretou uma versão dele mesmo, né. Ali, você está vendo o Conor McGregor, 20% mais psicopata, 20% mais inconsequente, 20% mais irresponsável, mas ele não teve que atuar tanto assim, o que ele teve que fazer a lutar, que ele sabe muito bem, óbvio que tem muitos enquadramentos e adaptações e tal, mas, de todos os papéis que ele podia interpretar, ele interpretou um porradeiro psicopata irlandês, porra, é o mais próximo dele possível, né. Com tudo isso dito, de novo, se ele for fazer um próximo papel, ele não vai interpretar outro irlandês porradeiro psicopata, ele vai fazer outra coisa qualquer, diferente aí, ele vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que mudar sotaque, vai ter que fazer tudo isso que a gente estava conversando. E isso, né, de novo, um cara que tem mais de 100 milhões de euros na conta, mora num iate Lamborghini, está sempre no verão? Ah, eu estou no país, tal, começou a esfriar, eu vou para outro porto onde é verão? Talvez ele não queira passar 10 horas de maquiagem gravando 100 vezes a mesma cena 18 horas por dia. Quando se tem muita opção, às vezes, né, não se entra de cabeça como deveria. Mas com tudo isso considerado, Carrano, eu achei que deu liga, deu química, deu samba. Será que se o McGregor quiser tudo, quiser mesmo, e com a audiência obviamente que foi grande, teremos um novo Schwarzenegger, um novo Stallone, ele pode virar um grande ator de filme de ação, pelo menos? Cara, você falou do Schwarzenegger, foi até curioso, eu estava assistindo um filme aqui hoje, pouco antes do podcast, porque a gente estava conversando aqui, tinha um tempinho livre, eu falei, pô, vou botar aqui para ver. E até comentei com a Raíssa na hora que ele apareceu a primeira vez, eu falei, caralho, deram a introdução estilo Schwarzenegger para ele, quem assistiu o Exterminador do Futuro vai lembrar que o Schwarzenegger é a primeira vez que ele aparece, ele é transportado do futuro para a época da Sarah Connor e ele aparece pelado de costas assim, sai andando, rouba a roupa de um cara quando está chegando e sai, que é basicamente o que acontece com o McGregor na entrada do filme, ele aparece saindo pulando de uma casa assim, sai correndo, atende o telefone, fala, não, estou comprando roupa aqui, bate uma cabeçada no cara, pega a roupa dele e sai, então até essa entrada tem o personagem dele. Ele não está saindo de uma casa, ele está talaricando alguém e fugindo de um marido corno, né? Sim, verdade, é que na verdade também eu fiquei pensando aqui, falei assim, deixa eu medir minhas palavras para não dar spoiler, mas cá entre nós é um filme também que não faz, bicho, essa é outra coisa, que aí eu vou entrar num comentário aqui de, ah, gostou, não gostou, não sei o que, eu tinha lido algumas opiniões já sobre o filme e tudo mais, que aliás, tinha falado que eu tinha boas expectativas. Doug Liman, que é o diretor, dirigiu um dos filmes de ação que eu mais gosto dos últimos anos, que é No Limite do Amanhã, o Edge of Tomorrow, com a Emily Blunt, Tom Cruise e tal, que é um ótimo filme, é aquele filme lá do feitiço do tempo, só que de ação, né? E ele dirigiu também a trilogia Born, né? Ele é o diretor e criador do primeiro lá, Identidade Born e tal, o cara é um baita diretor. O Jay Gillingham, muito bom ator, versátil pra caramba, inclusive está muito bem no filme. E o produtor, o principal produtor do filme é o Joe Silver, que é o produtor de Matrix. Então, tipo, é uma equipe de peso, né? A Amazon botou... O Joe Silver não era o matchmaker do UFC? É o Joe Silver, é o irmão dele. Eles têm só essa diferença. E o... Eles produziram o filme pra Apple. Ah, caramba, só um parêntese, você está falando da direção, você sabe que o Aldiatar, o empresário do McGregor, ele é diretor executivo do filme, né? É, pô... O que ele fez, eu não sei. O produtor executivo é esse, é o cara que bota dinheiro, pô. E aí ele bota dinheiro pra tirar do outro lado. Eles bancam os custos iniciais e aí quando o filme recebe financiamento ou é vendido pra alguém, eles pegam do outro lado. Basicamente é isso. E aí o que eu li aqui na Variety foi o seguinte, que eles estavam reclamando primeiro que o filme não tinha saído no cinema. E eu até falei com você aqui em off, né? Eu falei, cara, o McGregor, talvez o único azar que ele tenha dado aqui tenha sido de que esse filme não foi pro cinema. E isso diz mais sobre o cinema do que também esse filme em particular. O cinema tá numa fase meio esquisita, né? Esse filme é um filme que, porra, há 10, 15 anos atrás você vai lá, você senta. É a sessão da tarde. Pô, tem um filme aí porradaria, porradaria, pô, enredo raso, mas porradaria divertida e com o McGregor fazendo merda. Cara, e o filme sabe disso. O mais interessante é porque é isso que eu ia dizer, que eu vi muita gente criticando e tal e curiosamente, entre os críticos de cinema até, a recepção foi boa. Não no sentido assim de que, porra, esse é um clássico do cinema, mas assim, cara, esse é o tipo de filme que existe, certo? Esse filme de diversão, nem todo filme vai mudar a sua vida. Nem é todo filme que você vai assistir que vai ser, pô, uma obra de arte que vai transformar a sua percepção e que vai te dar camada. E nesse caso específico aqui, por ser aquele entretenimento que, pô, amanhã eu já esqueci o nome de dois personagens, eu mal, mal lembro o nome do personagem do McGregor agora. Eu acho que é Nox, mas eu não sei se ele tem outro nome também. Eu acho que é só esse. E eu vi o filme tem... Eu acabei de ver o filme tem 40 minutos. Você não precisa, mas ele te dá as informações até a própria história de como é que o Jay Gyllenhaal, o trauma que ele tem, que ele até representa bem, atuando e tal. É uma história assim. Ele matou um cara no UFC e tal. E ele lutando, não parou de bater e tudo, não sei o que mais. Sem spoiler, caramba. Não, e isso é contado da forma mais, assim, mais básica a suficiente. Olha, você precisa saber isso aqui pra essa história continuar. O que você não precisa saber pra história fazer sentido, eles não te contam. O que também tá tudo bem, cara. Não precisa... Os personagens são... Ah, são... Mas é isso, cara. O filme não precisa. Ele é meio... O Jay Gyllenhaal tá meio canastrão no filme que eu particularmente gosto. eu só acho que combina. E eu vi muita gente criticando, eu acho que é mais uma questão de expectativa. Falando, ah, o filme tá ruim, o McGregor tá mal. Falei, cara, sério? Tipo, é isso. Eu não achei não, cara. O filme é nota não. Não é MMA, principalmente, tá? Eu acho que talvez tenha sido a implicância com o McGregor que tenha ido pra lá. Aí sim. Pode ser que você odeie o McGregor e vá ver já com preconceito. Mas se você não odeia ele, se você tá indo como... Pensamento... Ah, se você também for grande fã de cinema, que analisa o mix do áudio e que as câmeras... Pô, se você for esse tipo de degustador de filme, aí provavelmente você não vai gostar. Agora, se você for um leigo, como é 99% das pessoas que veem filme como eu, e tipo assim, se você tiver uma revisão sobre o McGregor normal ou boa, porra, a chance de você não gostar é muito pequena. Porque, cara, olha só, eu gosto muito do Jó Sampierre. Já li o livro sobre a vida do Jó Sampierre. Pô, não dá, cara. O Jó Sampierre, ator, não dá. É, tipo assim, é constrangedor. Você vê que é um peixe fora da água. É, assim, se for só cena de ação sem uma palavra dele, beleza, até cola, né? Agora, se ele tiver que meter aquele inglês, franco-inglês, canadense, e, porra, não dá, bicho. Parece o Mickey, mas é muito pasteurizado, é muito plástico. E o McGregor, não, cara. Parece, assim, realmente ele passa a impressão de um sequelado completo. E, assim, me convence, entendeu? Não parece que é um cara atuando mal. Parece que é realmente um escopato. E aqui, ô, Renato, curiosamente, você estava falando sobre, ah, se o filme for, se você for um cara, porra, que gosta muito. Eu acho que se você for uma pessoa que gosta de cinema, as chances de você gostar são até maiores. Eu vou te dizer o seguinte, ó, as coreografias já são muito boas. Ele tem uma parada no enquadramento que ele muda muito do enquadramento objetivo para subjetivo. O que quer dizer isso, basicamente? Ele está filmando a cena que você vê os dois, as duas coisas que estão acontecendo e, de repente, a câmera passa a ser, entre aspas, uma das pessoas. Você começa a ter o ponto de vista daquela pessoa. Tem uma cena de luta do McGregor com o Jay Gyllenhaal que acontece isso. Várias vezes a câmera meio que acopla a pessoa e ela gira, que é um recurso que já foi muito usado em outros filmes também. Tem um filme ótimo que chama The Raid, que tem bastante cena, que é muito bonito de se ver no cinema. Cara, tem uma cena especial, talvez você não vai lembrar, mas eu vou citar aqui. Tem uma hora que o... O cara que é o vilão lá, que também não lembro o nome dele agora, ele está no bar mostrando a luta lá que o Jay Gyllenhaal matou o cara no UFC. E aí ele está lá, ele olha aqui, aqui você já tinha batido nele, aqui você já tinha matado. E aí na hora que ele vai falar assim, eu acho que foi esse soco que matou o cara, na hora que ele fala assim, eu acho que foi esse soco, aí você está vendo a tela, o soco vai vindo, a câmera abre de novo e os caras estão jogando sinuca no fundo, alguém explora as bolas de sinuca na mesma hora e dá um efeito sonoro como se as bolas de sinuca fossem o som do impacto do golpe que matou o outro cara na tela. Você vai virar para mim e vai falar que, porra, isso é uma... Eu te falo 200 filmes que não tem um mínimo de pensamento como isso. Não é uma porcaria técnica também não, o filme é bem realizado para caralho, inclusive se tem uma coisa que dá para dizer é que o filme é bem realizado. Eu acho que rolou uma certa... De novo, é um filme bem realizado dentro do que ele é, o roteiro é superficial, a história é quase inexistente, mas não acho essa porcaria, achei que muita gente talvez foi esperando que o McGregor fosse fazer... Como é que chama aquele filme? É o lutador, né? Ou então o próprio filme, aquele do Jake Gyllenhaal, aquele lutador de MMA, que é um filme sério pra caralho, não sei o quê. E não é, gente. Isso é um filme que infelizmente deu uma desaparecida e tomara que volte até nos próximos anos que quando você não tem nada para fazer é bem divertido para não precisar ter que ver uma série inteira, não precisar ver 15 horas de coisa. Você senta ali, você assiste um entretenimento em raso que dura duas horas e acabou. Você levanta, segue com a sua vida como se nada tivesse acontecido e se isso for verdade, se isso estiver acontecendo, ótimo para o McGregor porque nesse filão ele tem muito espaço. Parece que se for isso, inclusive a sorte, digamos entre aspas, dele também melhora um pouco que essa era das propriedades intelectuais está dando uma certa caída, está voltando uma coisa no peso do nome do ator que para ele é ótimo porque se ele faz como o George St. Pierre que vira apenas um personagem, apenas um, sei lá, um herói, um vilão, alguma coisa no universo de propriedade intelectual, você perde muito valor, muito peso. Ao passo que se você tem aqueles nomes que você bota o nome no posto e o cara vende ingresso e tal, é muito mais vantajoso para a carreira do ator. Então até isso talvez possa contribuir um pouco mais, vai depender mais do senhor Conor McGregor do que de qualquer outra coisa. Ele tem muito o que estudar. Como você falou, vai fazer papéis, não vai ser todo o papel dele que vai ser um irlandês, então ele vai ter que estudar, vai ter que ter fonaudiólogo, vai ter que ver como é que, ou mesmo se for irlandês, talvez ele vai ter que dar nuances diferentes para aquele personagem, ele não vai poder falar daquele mesmo jeito, porque ali várias vezes parecia o McGregor falando na coletiva, o que é legal, ali foi maneiro. Mas a segunda, terceira ou quarta vez que ele replicar isso, já perde um pouco o impacto e ele vai começar a ser escalado ou não ser escalado para diversos papéis. De toda forma, eu fiquei com a impressão de que pode ser que, eu até falei, deve ser a primeira vez que a gente fala, cara, talvez o McGregor não volte a lutar e não é pelo motivo ruim. Pode ser que dê bom para ele, sim, até porque trabalhou com gente, como eu falei, Joe Silver, produtor de Matrix, um cara que tem uma abertura muito grande na indústria. Se ele não tiver causado problema, não tiver feito nada, já está com a porta aberta. Doug Lima, bom diretor, junto com o Jay Gillerall. Parece que os dois tiveram um certo entrosamento. O Jay Gillerall não é o cara mais fácil do mundo, não. Tiveram um certo entrosamento ali. Se ele construiu essas pontes, isso pode crescer e virar uma carreira, sim, para ele e talvez uma das melhores carreiras pós-MMA que a gente já viu. Olha, Carrano, o que é realmente de Hollywood são as cuecas da Insider, que não acumula cheiro, não tem odor, evapora o suor mais rápido, modela o seu corpo perfeitamente. É só conforto e durabilidade também, não é essas porcarias descartáveis, não. E o principal é que nesse mês de março temos 15% de desconto, mês do consumidor da Insider, a última semana só para você ter seus 15% de desconto com o código promocional POD, P-O-D, sexto round, tudo junto, 15. POD, sexto round, 15, Carrano. Dê seu testemunho sobre uma cueca comfort da Insider, a cueca com tecnologia. Eu podia, Renato, chegar aqui e falar assim, olha, a cueca tecnológica da Insider curou a minha gastrite, mas eu não preciso inventar não, sabe por quê? Porque a verdade já é mais que suficiente, todo mundo está cansado de saber da qualidade dos produtos da Insider, a cueca não é diferente, também tem a validade estendida, tal qual as camisetas, se é que vocês me entendem, e, claro, muito confortáveis e duráveis também. Vou te falar uma parada, para não marcar a touca, a gente tem o quê? Sete, oito dias da data do lançamento desse podcast para ganhar desconto adicional com o cupom pós de sexto round 15. E o link está na descrição e no comentário fixado, como sempre, e o melhor propaganda que a gente poderia fazer é o seguinte, se a cueca com o forte da Insider sobreviveu à gastrite de Lucas Carrano, ela sobrevive a tudo. É, assim, não surpreende, né, só o trailer desse filme, o McGregor é um cara de 50 milhões de seguidores só no Instagram, né, só o trailer em múltiplas redes sociais deu mais de 100 milhões de visualizações, e o Roadhouse, o matador de aluguel, está número um do mundo na Amazon Prime Video, juntando todos os países e inclusive no Brasil, né, é o número um no Brasil e é o número um numa média mundial. E aí eu te pergunto, ele seria o número um... Você falou, né, até o antigo, né, até o antigo cresceu muito. No Brasil, o antigo, o com Patrick Tracy, é top 7 ontem, quando eu vi, né. Então, assim, uma pergunta muito simples, ele seria o número um do mundo sem o McGregor? Se esse antagonista, esse vilão fosse o... Sei lá, diz aí um ator qualquer de filme de ação, sei lá, me ajuda aí, Carrano. Pô, calma aí, tô tentando pensar alguém, é porque senão vai ser muito... Se fosse o, sei lá, o Jerry Butler, que não é muito... que não tá na crista da onda mais. É, se fosse o... Pô, mas o Gerard Butler é da primeira prateleira também, né. Aí é foda. É, mas eu não sei se... Se fosse o Gerard Butler, teria essas 100 milhões de visualizações no trailer, seria o número um do mundo, acho muito difícil, ok? Então, a gente pode estar... De novo, né, o McGregor tem muito dinheiro na conta, ele pode não se sujeitar a todos os caprichos da indústria, né, que você precisa fazer certas coisas, né. Mas se ele quiser, e a última declaração que eu li dele, ele falando que tá muito animado, que acha que pode fazer qualquer papel e que podem fazer verdadeiros filmes em torno dele, como Rambo, como Exterminador do Futuro, Rock e Balboa, né, que fizeram filmes em torno do Stallone e do Schwarzenegger, ele acha que ele não tem teto, né. E se isso acontecer, a gente pode ver o primeiro lutador da história do MMA, da nossa indústria, a transcender, né, a virar algo maior, a dar certo na indústria cinematográfica. A gente já teve, tem muitas pessoas trabalhando. Por exemplo, nesse próprio filme, o Jay Heron, né, que é ex-meio-médio do UFC, lutou, faz a luta com o Jake, o Jake Gyllenhaal, né. Você tem o Range Culture sempre nos mercenários, lá do Stallone. Você teve o Quinton Jackson num filme que, pô, de bilheteria grande, né, de investimento alto, que foi o A-Team, né, que é o Esquadrão Classe A, que na cultura americana esse A-Team é bem conhecido, principalmente na década de 90. Ele faz o papel do Mr. T, né, que é um cara muito popular nos Estados Unidos. E foi muito bem também com o Quinton Jackson, tá, que é outro cara carismático. Ele disse que não fez outros papéis em Hollywood porque o empresário sacaneou ele e tal. A Ronda Rousey é uma que fez Velozes e Furiosos e também os mercenários que não gostou da experiência, não quer mais fazer, ok? Então, assim, pode ser que o McGregor seja o nosso primeiro ator da primeira prateleira como o WWE, o Telecat, produziu vários, né, como o Bautista, Dave Bautista, como produziu também o The Rock, né, que foi o ator mais bem pago do mundo nos últimos anos e o próprio agora John Cena, né, os bombados que fazem filmes de ação. O Bautista foi expandido, né? É, o Bautista agora fez Duna, cara. É assistir uns outros filmes aí tipo ficção científica, uma porrada de coisa assim. Blade Runner, fez Blade Runner. Sim, exatamente. Da Marvel, né, que ele é o Groot, não é o Groot, ele? Ele é o outro lado desse... Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Ele faz o outro querido do lado do Guardiões da Galáxia. Eu não sou muito chegado em filme de boneco, então eu não sei todos os nomes, não, mas eu sei que o Groot é o Vin Diesel, ele faz um outro personagem, mas o Bautista talvez, é engraçado isso, né, assim, ele alcançou, talvez seja mais que ter distanciado um pouco, assim, desse typecasting, né, de ser escalado pra fazer só filme de porradeiro, mas ainda assim, é uma possibilidade. O McGregor, inclusive, é o seguinte, eu falei de sotaque, essas coisas, mas a indústria inglesa cresceu muito nos últimos anos, você tem filmes que são, que passam na Irlanda, você tem filmes que passam na Irlanda do Norte, que tem personagens irlandeses que acontecem... Pô, um cara que deve estar olhando pro McGregor e salivando é o Guy Ritchie, saca? Os filmes dele sempre tem personagem irlandês, alguma coisa assim, então, aliás, vai ser um filme agora do Guy Ritchie que parece ser legal pra caramba, mas pode ser que ele tem espaço também nessa indústria inglesa que, lembre-se, tem muito acesso a Hollywood, tem uma facilidade muito grande também pra produzir grandes filmes e ali pode ser ele um pouco mais também pra facilitar um pouco a transição. É, bom, eu achei legal, eu achei interessante, não acredito que se você for fã de MMA e vá assistir, você tem uma experiência ruim, você vai dar uma esquisada, tem umas frases, que é o fã service, que o McGregor já disse no UFC, tem algumas coisinhas assim. Ele fala, uma hora que ele fala que você é o lutador mais notório do MMA ou do UFC, alguma coisa assim, as partes que passam, aliás, você lembra qual evento que foi? Que eles gravaram? Eu lembro quando eles gravaram isso, foi na pesagem de algum pay-per-view aí, que eu lembro que o Jay Gyllenhaal tava lá e aí eles gravaram as cenas. Esses trechinhos que tem o UFC são muito maneiros, até por questão de autenticidade, eles gravaram durante um evento mesmo a pesagem falsa, com o pessoal ali, o Bruce Buffett fazendo um anúncio. Até pra quem gosta de MMA, pô, é legal você ver isso representado de forma fidedigna no sentido mesmo, é real, aquilo ali basicamente se tornou uma luta se tornou uma aconteceu de verdade, mas são os mesmos elementos, as marcas, de patrocínio, tudo muito realista ali e pra quem é fã de MMA tem um interesse claro também que eu acho que fica bem pago aí, né? É, eu não entendi o nome do filme ser matador de aluguel, né? Porque não tem... Foi a tradução antes porque... Não, é pra... Não tem matador de aluguel, não tem... Bom, enfim. Então, olha, deixa eu só tentar passar uma... Prometo eu vou ser breve, é o seguinte, esse filme chama Roadhouse, né? É o título original dele. Roadhouse é uma coisa que não existe no Brasil, que nos Estados Unidos... É, é tipo como se fosse uma casa de shows, uma boate, um bar, alguma coisa de beira de estrada. Aqui nos Estados Unidos tem muito, aqui não tem tanto, aí no Brasil não tem tanto, então não teria muito como traduzir. Nessa época no Brasil... É o famoso barzinho animado. Exato. Não chega a ser uma zona, né? A casa das primas, mas é isso, tem música, tem uma coisa... E nos Estados Unidos até por questão de restrição de coisas de bebida, essas coisas assim, você tem mais... É mais comum. Quem assistiu, talvez Conair vai lembrar aquele bar onde o... O Nicolas Cage chega no início do filme, aquilo é um Roadhouse, basicamente. Então é isso. Só que isso não... traduzir só nesse coisa, barra, sabe? Não faz sentido no Brasil. Não teria casa de shows. Ficaria um título merda. E eles traduziram na primeira vez com esse nome. Não sei porquê. Na época, talvez tenha alguma explicação mais razoável que eles gostavam de transformar. E aí, dessa vez, como é um remake daquele filme, do Patrick Schreis, eles só mantiveram o título, mas não... De fato, assim... Porra, não faz o menor sentido. Não tem nada a ver. Praticamente não mata ninguém e ninguém contrata ele. Pra matar também, contrata ele pra ser meio que segurança do bagulho, né? Ser leão de chacra. Bom, mais um spoiler de Lucas Carrano. Então, já estragou a experiência do filme. Todo mundo já viu essa porra agora. Pra todo mundo que vai assistir. Mas é legal. Assim, eu achei que valia a pena a gente falar sobre o primeiro lutador de MMA, né? Num filme que ele tem esse tipo de protagonismo. E se tratando de Conome e Greg, uma estreia global, né? Na Amazon Prime Video. Eu achei que valia o assunto. E semana que vem a gente volta a falar sobre lutas e o que a gente já tá acostumado a fazer. Que às vezes é bom quebrar a rotina também, né? Back up. Once again. Viva la Brasília! First of all, these guys speak in Spanish. In Brazil, we speak Portuguese. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. E claro, por favor, deixa aí o abraço da cobrinha. Já sabemos qual é. Então, cara, olha pra você ver. Vou deixar o abraço da cobrinha. Obrigado, né? Pela oportunidade de voltar aqui pra falar de algo que já falamos. E espero que o pessoal tenha gostado também, né? A gente tem que... De vez em quando, a gente tem que cavucar um pouco pra achar um tema que saia um pouco daquilo que a gente faz toda semana. E é isso, né? Como você falou, semana que vem a gente volta. Falamos sobre isso porque também não tinha nenhum outro assunto? Com certeza. Pois, exatamente. Mas olha, cara, o Igor Severino seria o abraço da cobrinha, óbvio. E a gente já falou sobre isso. Mas olha só o que eu vou fazer, hein? Pra surpresa geral da nação. Meu outro abraço da cobrinha, que obviamente na escala muito abaixo, ele vai pro André Mascote, o André Lima. Porque ele mesmo ter ganhado um monte de 50 mil, pô, foi maneiro e tal. Fez tudo. Mas, bicho, eu tava vendo um médico falando. Ele foi lá, brother. e tatuou o negócio em cima de onde ele tomou a mordida. Aí você vai falar assim, pô, Luca, mas ele ganhou 25 mil dólares a mais por causa disso. Meu amigo, a chance dessa porra infeccionar é enorme. É enorme. É o inimigo do SUS. Ele vai sair lá dos Estados Unidos pra voltar pro Brasil, dar um merda e ele e, porra, gastar o recurso de saúde. Tomara que não aconteça nada, mas, rapaz, essa ideia não é uma ideia boa, viu, criança? Se vocês tomarem uma mordida de alguém, não saiam imediatamente e vão fazer uma tatuagem disso em algum lugar. A gente tem médico que escuta o podcast e pode falar isso melhor do que eu. E eu vi, inclusive, foi um médico reagindo, entre aspas, a isso e falando, olha, muito engraçado, muito divertido, mas não façam isso em casa. É muito perigoso. Pode ser que dê problema. E, além de tudo, vai ficar com a boca do outro cara lá marcada na pele dele, né? Então tem essa questão aí também. Então fica um segundo abraço da cobrinha aqui pro outro lado, essa luta então que foi marcada com o grande abraço da cobrinha de todos os tempos, talvez, e um outro numa escala um pouco menor. A gente se fala semana que vem, meu querido Renato. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e lembrando sempre que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify e vem mudança por aí, hein, Carrano? Vem mudança por aí. Já era o podcast. Mais duas semanas só, mais duas semanas a próxima e depois na outra já tem mudança. Esse podcast acabou, chega e vamos ver o que vem no lugar ou se não vem nada, né? Aguardem. Abraço. É tudo over! É tudo over! É tudo over!